A FedEx, desde a sua inauguração em 1973, uma das suas principais missões e que se tornou cultura da FedEx é participar das comunidades onde ela opera. Isso é o que nos faz motivar a cada dia, trabalhar na FedEx e ver o que a empresa se importa com as pessoas, ela se importa com a comunidade. Aqui a gente está construindo um sonho, que foi a impressão que eu tive. Crianças, pessoas, muita gente vai usufruir disso. Um projeto como esse, para agregar muitos valores e tornar pessoas cidadãs, não tem preço. Inauguração de um campo de futebol, criando essa forma de lazer. Quantos sucessos vão sair daqui? Eu tenho certeza que serão muitos. As crianças buscam essa oportunidade de ter um local para jogar bola. Parece fácil de encontrar, mas não é. E a UEFA Foundation e a FedEx estão proporcionando isso para essas crianças. E a gente vê que elas estão felizes, elas querem aproveitar isso. O que eu mais ouço das crianças é isso. É buscar um local apropriado para jogar bola e se divertir. Então sim, tendo isso à disposição deles, tenho certeza que eles vão aproveitar. Obrigado. 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 Tudo só funciona. O sucesso só é positivo quando é bom para todos os lados. E as comunidades é uma parte, se não a mais importante da história toda. Nós tivemos a participação de mais de 150 pessoas na comunidade. Mais de 2 mil horas de trabalho voluntário. As pessoas realmente vieram arregaçando as mangas para conquistar e transformar esse espaço. É um espaço que vai servir como uma ferramenta de inclusão social, de cidadania. É mais que um campo, né? É um centro de convivência. O futebol é uma ferramenta para algo maior, sabe? Que elas saiam daqui, vão fazer gol, vão ganhar, vão perder, mas chega em casa, elas sentem que elas aprenderam algo. O futebol pode me ensinar a ter responsabilidade e seguir atrás do futebol. E podem ser jogador um dia. O futebol me ensinou a respeitar. Acho que o futebol pode me ajudar. E tem que começar com as crianças. A gente tem que entender que é fundamental isso. Para um futuro melhor, não só para elas, mas para o mundo inteiro. O que você faz com o coração, você sabe que... Você não sabe o quanto isso faz bem para a nossa alma, para o nosso espírito.